O incêndio iniciou na vegetação deste terreno baldio por volta das 4 horas da tarde de sábado na rua Miguel Pazianelo, no bairro Jardim Floresta. O corpo de bombeiros chegou ao local e iniciou o controle do fogo, que já ameaçava as residências próximas. A vegetação seca aumentou o risco do incêndio atingir as casas. Mas graças ao trabalho dos bombeiros, o fogo foi controlado. As causas não foram identificadas.